Pega o passe com o menor Bruno. Solta o primeiro aí, Produce. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, vai, vai, vai. Parece que o Jus também está sendo investigado. Todos eles vão. Vai ter Salvador, vai ter Cremozinha, não tem foda-se. Bela Angel. Bela Angel. Ah, mano. Tem que mostrar também a plaquinha? Pega o passe. Ah, eu pego, ela é gata. Tá, pega o passe e que corrente usa? E fala o significado de cada corrente. Ah, eu usaria... A cara dela, vai. Ela tem cara de fofinha, vou usar só com a fofinha. Só com a fofinha. Isso, assim, no Barbie, assim, no macho e o urso, entendeu? Vendo o urso correr. Ah, isso tem, assim, cara de princesinha, né, pai? Então. Próximo. Mirela Santana. A Mirela estava lá comigo. Aí, tipo, não pode ficar, né? Pega o passe. Mas eu pegaria ela. Ela também pegaria, Cossinho. Estava se fazendo de difícil. Tá. Mas a gente se pegaria. Eu usaria... Eu usaria a Soca Forte. Essa aí também é Soca Forte. É. Então, Mirela vai tomar a Soca Forte. Próximo. MC Mirela. A MC Mirela não tem como também não pegar, né? É muito gata. E também não tem como Soca Fofo. Tinha que se Soca Forte também. Soca Forte. Sem macho e o urso. E é, Luana, pra você assim? Imagina. Olha, ó. No outro lado aí tem uma partezinha ali, ó. Eu já vi jamais. Já viu, né, Guzão? Você assinou a Leclas? Não, mas vazaram. Ah, eu fui lá ver, né? Lógico. Isso aí deve descascar ali uma banana. Bárbara. Bebe, né, pai? Fica ali no banheiro, né? Pior que não. Não vai ali, ó. Só no... Pra cima e pra baixo. Pode ver que o braço direito ali é mais forte que eu sei. Próximo. Estefany Carvalho. A Estefany ela namora. Mas se ela for solteira. Não, não ficaria com ela também, não. Ela namora. Não. Não, é se fosse solteira. Todo mundo solteiro. Você solteiro e todo mundo solteiro. É só pra saber seu gosto, entendeu? Não, eu acho ela bonita. Tipo... Eu ficaria com ela. Mas... Não, não vou falar mais. Já falei que ficaria, então eu tenho que mostrar verde. E aí, que corrente usaria? Ah, eu não vou falar nada demais, não, mano. Eu vou falar soca fofo. É isso. Amigos. Tá bom. Mas não tem cara só com essa fofinha, não, viu, mano? Quem vê cara não vai falar assim. Amém, vai. É que ela namora mesmo. Gabi Tânzio. Nossa. Eu vou colocar verde porque ela é lúria. E eu acho bonita. A minha mãe é lúria também. Eu usaria a soca forte também. Sempre deixaria em prioridade. A soca fofo é só quando tá cansado. Ou com a princesinha lá. É, então. Se o dia tiver cansado, então, é a fininha. Próximo. A Pocah eu acho muito gata. Muito, muito, muito gata. Eu ficaria com ela também. Ela gosta de dormir muito, então eu vou colocar a soca fofo. Vai que ela dorme lá na hora. Que lá no BBB ela só dormia. Ah, mas na cama será que ela dorme? Ah, deve ser mais acordada. Mas vai saber também, né? Pode sim, pode não sim. Sei, eu não acho que ela só dorme não, viu, pai? Mas, enfim. É a soca fofo. Isso mesmo. Próximo. Giovana Dib. Já conversei com ela no Insta. Eu acho ela muito gata. Eu ficaria com ela. Usaria a soca forte também. Soca forte na Giovana Dib. Soca forte na Giovana Dib vai tomar uma soca forte. VTube. A VTube eu acho muito gata também. Demais. Aham, mas é porque eu acho mesmo, demais. Ela usaria a soca fofo. Não, a soca médio vai. A médio? É, a médio. A médio tá bom. Tá balanceada. É, não sei se ela gostaria da média ou não. É, vai saber, né? Não sei. Né, Barco? O que você acha, Barco? Você acha que a VTube... Mano, é que assim, mulher, você olha a cara, você pensa um bagulho, chega na hora, é outra. É, mano. Então... Já me decepcionei com algumas aí que você falava, mano, essa aqui vai ser frenético. Queria fazer o filme terra, né, Barba? Aí você chega lá, puta, uma cansada do caralho. E aí, queria ir pelas pedras. Ah, isso aí nunca aconteceu, cara. Não, para, vai, você já me contou isso em off. Não, eu te contei não. Porque a mina, o sonho da mina era... Nunca contei isso. Era um beijinho grego. Não, eu não. Ah, contou. Quem contou foi o... O Gustavo Beltrán. Não, não vem. Barba não soltou isso? Não, caralho. Soltou. Ah, tá vendo? Caralho, sabe por que... Ah, para, Barba, tá com vergonha, mano. Se tivesse acontecido, eu falaria. Você tá com vergonha, Barba, mas em cima. Ela estava loucão, mano, você contou pra nós. Que rio. Nunca aconteceu. Próximo, então. Graças a Deus. Se não, ela ia sair de olho roxo. Ana Lívia. Vi ela também. Vi ela lá, me cumprimei e tudo. Não precisou nem falar meu nome. Ela falou que me conhecia, que gostava dos meus vídeos no Tik Tok. E eu achei ela, tipo, ela é muito do jeito que eu gosto. O estilo, a gente se vestir. Ela é muito patizinha. Então, eu ficaria com ela. A gente ia socar fofa assistindo o Barbie. Que é bem o estilo dela, Barbie. Os kititas dela participou. Você curte assistir uma Barbie? Ah, não. Mas ela se curte. Porque já é a segunda vez que você falou de Barbie, irmão. Não, é porque elas gostam. Quinta é isso? Passou já da quinta. Mas é isso mesmo. Ela é soca fraca. É. Soca fofo. Fofo. Fofo não é fraco, é mais carinho. Mais carinho. É. Mas o bagulho vai ser... É, então. A folgada. Ah, a Joana. Joana Mourinho. Essa aí que chegou da... É, essa que eu fiquei apaixonado. Ela, que é a baiana? É, ela falou que não queria ficar, porque ela tem um moleque que ela fica em Salvador. Aonde ela mora. Então, não sei, né? Então, essa não precisa nem levantar a plaquinha. Essa aí você já se apaixonou? É, já me apaixonei. Nossa. Óbvio que você ia pegar. Mas e aí, namorava? Namorava fácil. Mas é bom que não queria namorar. Não, mas com ela é diferente. Tem umas que é outro patamar. Ela é muito gata. E ela é aquela mina gata que ela não é só quando se maquia, é só quando se arruma. Ela já acordava gata. Eu tava lá na mesa do café, ela desceu e eu falei, nossa, mano, já tá gata. Tipo, já acordando já. Não, perfeita demais. Mas já acorda gata. Já acorda bonita. Eu colocaria a soca forte. Que baiana, quando eu morava lá, não era calma não. Ah, mas com 7, 9 anos eu não tava fazendo nada lá. Não, mas eu sempre fui, tipo, todo ano passar as férias. Ah, é, você fala. E ainda mais quando chega moleque da cidade lá, as meninas acham muito diferente. Elas gostam. É carne nova, né, pai? É, então. E o Luísa nova, quer dizer? Brinquinho na orilha. Não é acostumado os moleque lá, sim. Fala lá. Qual que é a cidade mesmo? É, Macaúbas. Perto de Vitória da Conquista. Quanto próximo, produtor? Melody. Conheci a Melody também. A Melody... Você não tá gata? Essa mina é irmã. Ela tá gata. Nossa. Mas eu acho a irmã dela mais bonita. Eu também. Por isso que eu vou colocar aqui não. Porque eu prefiro a irmã dela. Eu vi ali a irmã dela, eu achei a irmã dela mais gata. Mas ela é gata também. Não, ela é bonita pra caramba. Sim, mas eu acho a irmã dela mais gata, mais da hora também. A irmã dela é mais velha? Eu acho que é. Um ano, deve ser. Não, é mais velha. Ela falou, escutei, ela falou que ela era do meio. Próximo, Melody não vai tomar... Cadê a irmã? E as minhas soares? Ah, eu fiz conteúdo com ela. Ah, eu vou colocar o verde. Ela é muito gata. Por que você pensou? Não, eu pensei porque eu lembrei que ela fica com mulher. Ela é moleque e não é muito pra ela. Por isso que eu coloquei a verde, que seria só da minha parte. Mas da minha parte seria com ela. Cadê a soca forte? Sem Barbie, viu? Dessa vez, seria outra música. Seria um funk. Que ela gosta. Qual encadão? Qual música? Nossa, eu não sei, mano. Não faço a mínima ideia qual seria. Um proibidão. Isso. Só não sei qual. Então Yasmin Soares... Mas ela pega mais mulher que eu. Ela pega mais mina. Tem mais mina que pega mais mulher que eu. É, isso mesmo. Minha irmã. Sua irmã? É. Tem uma amiga também que pega só as gatas. Você é louco. Nossa, você tá estranho, né? Ela só pega gata, mano. Então... E nós bonitão assim, né, Barba? Às vezes pega uns tambucão, né, mano? Eu... 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 E aí